Durante esta madrugada, um ladrão invadiu este açougue na avenida Mandacaru e furtou maços de cigarros. O meliante que estava usando boné branco e jaqueta conseguiu acesso pelo forro, como você está vendo nas imagens. As câmeras de vigilância que ficam ligadas 24 horas registraram toda a ação do marginal. Vários policiais militares estiveram no local fazendo levantamentos. O proprietário da casa de carnes Pantanal foi acordado com a notícia do furto. Infelizmente chegou e já tinham se evadido do local. Tem as câmeras de segurança que dá para identificar o cidadão. Já entraram várias vezes, mas há uns três anos atrás. Aí o cidadão foi preso e parece que ele saiu da cadeia e voltou a agir. Verificando as instalações, foi constatado que os indivíduos teriam entrado no estabelecimento pelo telhado e levaram algumas carteiras de cigarro, mas não conseguiram levar mais nada de maior valor. Felizmente nós temos algumas informações com relação à identificação, que podem nos auxiliar na identificação desses indivíduos que ali adentraram. Essas informações foram repassadas para a polícia civil. E nós aguardamos que esses indivíduos sejam identificados na sequência e retirados de circulação.